Eu canto desde os 7 anos de idade Comecei fazendo apresentação em colégio Entrando em festivais de talentos Mas com uns 15 anos Eu fui vendo que era o que eu queria Comecei a compor, a escrever Daí a partir do momento que eu ouvi Que era a música que eu queria pra minha vida Eu entrei em aula de canto Em técnica vocal, fono, torrino Tudo que uma voz precisa pra ser cuidada Agora sinta a saudade Que nunca te permiti sentir Agora é a soma do meu mundo Eu sou Carol Moraes e me uso grato Eu sou Carol Moraes e me uso grato